Oi, meus amores! Hoje vamos com um modelinho delicado para a unha dos pés. Quem aí gosta de usar adesivo nas unhas dos pés? Já comenta aí pra eu saber. Gente, esse cartãozinho maravilhoso que eu tô usando, vocês conseguem encontrar o PDF dele pra vocês comprar com a Bicarvalho. Então, entre em contato nesse número que tá aparecendo na tela, faz o pedido do seu PDF, ela também faz personalizado com todos os seus dados, caso você queira. Eu uso papel Alpaline e coloco pasta L por cima. A pasta L que eu uso é da marca ACP. Preparei a cartelinha ali com a base fosca, né? Aguardei secar, que tem que aguardar secar. A base fosca que eu uso é da Blunt e para finalizar também, que é para películas da Blunt. E eu tô misturando as duas bases. Eu fiz um vídeo aí na live de ontem e ensinei como que eu faço. Eu vou usar esse carimbo maravilhoso que eu comprei com a Lindalva Coelho. E eu vou ali, gente, espalhar a tinta na bandeja de matização pra carimbada ficar perfeita. Então, vocês fazem isso aí também que vai dar certo a carimbada de vocês. Lembrando também, você que quer tá adquirindo os materiais pra fazer os adesivos de unha, você pode tá entrando em contato com a Silana Material Adesivete. Nesse número que tá aparecendo na tela, ela vem de tinta, pincéis, base. Também tem alguns carimbos, tá? Vem de pedrarias. Então, entre em contato com ela e faça já seu orçamento. Com o cabinho de pincel, eu vou fazer a florzinha de rococó. Usei ali o vermelho vivo. E olha que vermelho vivo lindo, né, gente? Então, a cor mais bonita que eu acho de vermelho é esse, pra fazer esse modelinho vermelho. Na parte de cima, usei o burgundi pra fazer o rococó, né? Lembrando, gente, que pra fazer essa flor, você tem que deixar a tinta de baixo. Tem que tá molhada. Você não pode esperar secar pra fazer o rococó em cima, tá? Depois que você fazer ali essa parte do vermelho vivo, você já corre e faz o rococó. Porque se aguardar secar, não vai ficar com resultado bom. Então, tem que ser a tinta bem molhadinha. Não tem muito segredo, não, gente. Você só vai colocar ali o pincel e vai rodar e vai ficar aí esse resultado. Ela fica meio bagunçadinha mesmo. Pra fazer as folhinhas, eu vou utilizar o verde oliva, tá, gente? Esse verde oliva da Decofix, mas você pode usar também o sépia, que fica muito bonito. E vai ser coisinha delicada, gente. Eu vou fazer esse modelinho de hoje super delicado, praticamente só com carimbo, né? Então, vocês vão ver o resultado aí. Que lindo que ficou. A tinta tava um pouquinho seca. Eu só passei um pouquinho de água, mexi, da mesma forma que eu fiz com branco. E fui carimbando. E olha só, gente, como o carimbo facilita a vida da gente, né? Olha que resultado mais lindo que ficou o modelo de hoje. Eu confesso que eu fiquei apaixonada. Não esperava que ia ficar tão lindo assim, né? E vou usar agora o dourado. Esse dourado é maravilhoso, gente. Ele não tem nome, não sei. Mas eu adquiri com acilana. Então, pode chamar ela e perguntar qual é o dourado que eu tô usando. Que elas vão passar pra vocês. Aí, eu apliquei ali o miolinho dourado. Mas você também pode aplicar uma pedraria, que também vai ficar muito lindo. Então, se você tá gostando dos meus conteúdos, compartilha agora esse vídeo pra me ajudar no engajamento. E deixa nos comentários um coração vermelho pra eu saber que você assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.